Música Está no ar o Jornal da TV10, realizado em uma parceria do Goiás 24 Horas com a Sete Produtora. E agora nós encerramos a rodada de entrevistas dos candidatos a presidente da OAB. Chegou a vez de Valentina Jugman, a primeira mulher candidata a presidente da Ordem dos Advogados em Goiás. Valentina, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Agradeço, Cristiana, a oportunidade de estar aqui na TV10 como a primeira mulher candidata a presidência da OAB Goiás em 80 anos da história da nossa instituição, Cristiana. Por que você decidiu se candidatar a presidente da OAB, Valentina? Porque eu acredito numa OAB mais democrática, que permita ao advogado e advogada participarem das principais decisões. E, portanto, entendo que estou preparada para fazer essa transformação tão necessária na OAB. Nós conversávamos agora há pouco, a maior parte dos advogados que pertencem aos quadros da OAB em Goiás são de advogadas, na verdade, mulheres. Sim, e eu posso te afirmar que em todo o país nós, mulheres, já somos maioria dos inscritos. E também entre as estagiárias o maior número é de mulheres. Agora, uma pergunta, por que com quase um século de existência, agora que a OAB aparece em Goiás como candidata? Olha, eu posso afirmar que não é porque as mulheres não tiveram interesse em disputar esse cargo, mas pelas próprias dificuldades de um sistema onde os homens sempre estiveram à frente das eleições, e eu diria, inclusive, dos cargos de decisão. 30% das mulheres ainda não ocupam esses cargos de direção. E, por isso, muito importante foi a apresentação do projeto Paridade, de minha autoria no Conselho Federal. Você é conselheira atualmente? Sou conselheira federal e ali, naquele colegiado cristiano, apresentei o projeto Paridade Já, que garante que as chapas, para obter um registro, terão que vir formadas 50% de mulheres e 50% de homens nos cargos de titulares e de suplência. Caminhamos de mãos dadas com o projeto Equidade Racial, que exige, para o registro das chapas, um percentual mínimo de 30% da advocacia preta e parda. Dois projetos inclusivos que trarão, sem dúvida, maior representatividade para a OAB. Valentina, as mulheres advogadas sofrem algum tipo de preconceito em Goiás? Olha, eu não diria só em Goiás, mas se nós olharmos que em todo o mundo, inclusive em países desenvolvidos, nós, mulheres, ganhamos 20% aproximadamente menos do que os homens. A própria, vamos dizer, falta de participação das mulheres nos cargos de poder, de decisão da OAB, demonstram que nós temos que transformar essa triste realidade, já que temos competência e muitas vezes estamos tão bem preparadas quanto os melhores advogados do Estado e do país. Então, chegou agora a nossa vez. O Goiás 24 Horas, em parceria com a Sete Produtora, está entrevistando agora, pela TV 10, a candidata a presidente da OAB, Valentina Jugman. Valentina, quais são as suas principais propostas como candidata a presidente da OAB? Cristiano, nós estamos fundando a nossa campanha em quatro pilares. Primeiro, uma OAB mais democrática. E digo para você e para você também que está nos acompanhando, a nossa eleição para o órgão máximo, que é a diretoria do Conselho Federal, é feita de forma indireta pelos conselheiros e conselheiras federais. Sou relatora na OAB Nacional de um processo que visa alterar essa forma de eleição, com a participação ativa do advogado e da advogada na escolha da diretoria da OAB Nacional. Tenho também como proposta uma maior participação dos advogados e advogadas na formação da lista cestupla constitucional. E como tenho esses projetos, participei do projeto Equidade, apresentei o Paridade, que visa uma maior inclusão, também apresentei um projeto de redução dos custos de campanha na OAB, para que todos, inclusive aquele advogado autônomo, o advogado que está iniciando, possa participar dessas eleições. Mas também um outro pilar é uma OAB que respeite, que valorize, que cuide da advocacia. E, portanto, a nossa primeira medida, quando eleita presidente, será a redução da anuidade da OAB Goiás. Como é que você vai fazer isso? Bom, nós vamos fazer e, inclusive... Imagina logo essa pergunta, porque é de anuidade que o AB... É muito interessante e acredito que todos e todas que estão nos acompanhando têm essa curiosidade, como reduzir a anuidade sem diminuir todos os serviços prestados pela OAB, pela CASAG e até incrementá-los, aumentá-los. Digamos assim, sem prejudicar a instituição. Sem prejudicar a instituição e os serviços por ela prestados para a advocacia. Faz parte da nossa chapa o doutor Rubens Fernando, que é conselheiro seccional da atual gestão e ele fez um estudo como viabilizar essa ideia de redução da nossa anuidade. Eu não sei se todos sabem, mas a OAB, com o dinheiro oferido com as anuidades, ela tem necessariamente que fazer repasse para a CASAG, para o Conselho Federal, para o FIDA, que é um fundo de investimento e assistência do Conselho Federal e também um fundo cultural mantido pela OAB Nacional. Pois bem, o lucro... Vou dar um exemplo prático para facilitar a nossa explicação. O lucro da CASAG empresarial no exercício de 2019, por exemplo, obtido com o convênio com a Unimed, foi de R$ 16 milhões, ou seja, o dobro do valor referente ao repasse, que foi algo em torno de R$ 5,2 milhões. Toda vez que o lucro empresarial da CASAG for igual ou superior ao dobro do repasse, nós iremos travar esse repasse. Utilizando esse mecanismo, conseguiríamos reduzir em 34% o valor da anuidade, que será, a partir de 2022, no valor de R$ 749,03. Um estudo, então, demonstrado matematicamente que é realizável. E sem exigir aí ou estimular um consumo, como eu tenho visto, de outras propostas. Valentina, quais são os seus projetos para o jovem advogado? Muito importante essa sua colocação, Cristiano, porque hoje a advocacia início de carreira, ou seja, com até cinco anos de inscrição, representa o maior percentual dos inscritos, algo em torno de 60%. Por isso, eu quero que você tenha vez e voz na nossa instituição. Nem todos sabem, mas até setembro de 2019, o advogado, a advogada, em início de carreira, não podiam disputar os cargos eletivos na nossa instituição. A partir de setembro de 2019, por meio de uma lei federal, o jovem advogado, a jovem advogada, podem participar dos cargos eletivos. Mas nós queremos eliminar por completo a cláusula de barreira. Ou seja, eliminar qualquer requisito de tempo de inscrição, para que o jovem, a jovem advogada, possam participar ativamente da nossa seccional, das subseções e da caixa de assistência. O fato de estar no início da carreira não significa falta de experiência, não significa falta de conhecimento. E eles, com a sua própria experiência pessoal, podem muito contribuir para o avanço do sistema OAB. Mas também me preocupa muito a qualidade dos cursos de Direito. Que nós sabemos que, durante a pandemia, até os nossos prazos processuais foram suspensos. Mas não suspenderam a criação, a abertura de novos cursos e também o aumento de vagas nos cursos de Direito. O que significa que nem sempre esses cursos têm qualidade. Portanto, nós pretendemos que a ESA forneça cursos de prática processual, nas mais variadas áreas, mas, principalmente, nós iremos também destacar os novos mercados, para que venha esse jovem, essa jovem advogada, e se deparem com o quadro hoje que a sociedade, que o próprio mundo dos negócios exige, né, da sua atuação. Portanto, nós pretendemos incluir o jovem advogado e advogada na vida política da nossa instituição, mas também iremos cuidar com mais atenção a sua inserção no mercado e até mesmo, né, eu diria, esse intercâmbio com os advogados, com os escritórios mais solidificados, com a advocacia mais experiente. Valentina Júgma, muito obrigado pela entrevista, estamos caminhando já para a parte final e a gente espera agora, nesse encerramento da rodada de entrevistas com os candidatos da UAB, que vença a festa da democracia. É isso, e eu espero que você, que esteja acompanhando essa, eu vou falar esse bate-papo descontraído, que no dia 19 de novembro, das 9 às 17 horas, em todo o estado de Goiás, escolha a melhor pessoa para gerir essa nossa querida instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. Contamos com você, contamos com o seu apoio e voto para a Chapa 2, uma chapa que traduz o seu próprio nome, OAB para todos, e esse todos significam homens, mulheres, jovens, LGBTQIA+, advocacia com deficiência, advocacia preta e parda. Venha com a gente construir uma nova OAB. Agora, antes de encerrar, como nós fizemos no final da entrevista com todos os candidatos, a TV10, juntamente com o Goiás 24 Horas, vai realizar o debate entre os candidatos da OAB no mês de novembro. Podemos confirmar a sua participação? Olha, eu parabenizo, viu, Cristiano? A TV10, o Goiás 24 Horas, por essa iniciativa tão democrática. Eu espero também que os, vamos dizer assim, que todos os candidatos compareçam, porque diante de um debate, eu acredito que isso facilita para que o eleitor, a eleitora, decidam em quem votar nas eleições do dia 19. Portanto, antes mesmo de saber a data, de saber as regras, direi que eu estarei presente. Ok, então confirmada a presença da Valentina, nós entrevistamos no 24 Horas e aqui na TV10, todos os candidatos e todos confirmaram presença. Agora nós vamos conversar com os assessores, definir as regras e a data do debate. O Goiás 24 Horas e a TV10, entrevistaram Rodolfo Mota, candidato ao presidente da OAB, também Pedro Paulo de Medeiros, Rafael Lara e agora encerramos com Valentina Jugman. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui e em breve voltaremos com muito mais na TV10. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos.